Música Vejam só Que esquecido e desprezado Todavia é lembrado Não vai morar Mais de favor Vejam só É preciso Deus tirar Que está no trono Pra colocar que está no campo Cuidando das ovelhas Todos dizem o menor Vejam só Deus muda o roteiro Da história Acusador passa a ser réu Réu de sentença de vitória Chegou a sua hora Deus vai te surpreender Mesmo se ninguém notar Ele vai aparecer Ele não manda recado Não te deixará prostrado Você não vai morrer Vê se que a dor insista No teu coração bater Ele já está agindo Lutando até honrar você Vê se alguém não queira Vai ficar envergonhado Porque vai ver Deus fazer Vejam só Vejam só Uns aos outros vão dizer Eu estou aqui surpreso Como pode acontecer Vejam só É o querer de Deus E se Ele quer Quem pode lhe deter Vejam só Deus age na tua vida Quem não queria Viu a promessa A promessa cumprida Quem anunciou a queda Vai ter que anunciar Deus é na tua vida Vejam só Lançado em uma cisterna Vendido por moeda Vendido por moeda Vai parar numa prisão Mas é governador Vejam só Vejam só Que é esquecido e desprezado Por Davi é lembrado Não vai morar Mais de pavor Vejam só É preciso Deus tirar Que está no trono Pra colocar Que está no campo Cuidando das ovelhas Todos dizem É o menor Vejam só Deus muda o roteiro Da história Acusador passa a céu Réu de sentença De vitória Chegou a sua hora Deus vai te surpreender Vê se ninguém notar Ele vai aparecer Ele não manda recado Não te deixará prostrado Você não vai morrer Vê se que a dor insista Em teu coração bater Ele já está agindo Pra na terra honrar você Vê se alguém não queira Vai ficar envergonhado Porque vai ver Deus fazer Vejam só Uns aos outros vão dizer Eu estou aqui surpreso Como pode acontecer Vejam só É o querer de Deus E se Ele quer Quem pode lhe deter Vejam só Deus agir na tua vida Quem não queria Viu a promessa cumprida Quem anunciou a queda Vai ter que anunciar Deus é na tua vida